Tem vontade de iniciar na confeitaria, mas não sabe por onde começar, se sente perdida, sem rumo, não sabe fazer boas receitas, não acerta o ponto do recheio, não sabe quais são os bolos que mais vendem, não sabe combinar recheios. Se esse é o teu problema, assista esse vídeo até o final, pois eu tenho a oportunidade única da tua vida. Lancei a minha mais nova apostila bolos de vitrine e nessa apostila eu reuni em passo a passo os melhores bolos de vitrine do mundo, ou seja, os bolos de vitrine que você vai fazer e vai vender todo santo dia. A nossa apostila é para quem não entende nada de bolo, mas quer iniciar na confeitaria e está perdida. Tanto para quem já faz bolos e está querendo agregar sabores novos no seu cardápio, está querendo aprender novas técnicas, novos modelos e muito mais. Então eu te convido a conhecer essa apostila incrível. E hoje mesmo, se você adquirir a nossa apostila, a gente ainda vai te dar um curso extra como bônus. Vai ser um dois em um. Você compra a apostila bolos de vitrine e ganha um curso completo de sobremesas. E não é qualquer sobremesa, é sobremesa receita também para vender todos os dias, para vender em todas as datas comemorativas, receitas para você vender nos finais de semana. Então é mais uma opção de renda aí para você. Sem contar todos os outros bônus extras e exclusivos que eu preparei para você que vai adquirir a nossa apostila no dia de hoje. Quer adquirir a nossa apostila? Quer ver as condições de pagamento? O valor promocional inacreditável que eu separei para ti? Clica no botão aqui abaixo e veja a nossa super oferta. Adquira hoje mesmo a nossa apostila bolos de vitrine e dê o passo inicial rumo ao sucesso na confeitaria. Hoje mesmo, aí na sua cozinha, você pode iniciar o teu negócio altamente lucrativo de bolos de vitrine. Um grande beijo, te vejo lá no curso. E aí